Você confia em mim, simense, mas só fala. Que dia que é hoje? 7... Junho... 2016. Você tá filmando que eu mandava o cheque. Só fala. Qualquer papel. Vamo lá. Acabou. Vai ser... Deu bom? Deu bom? Eu falei que hoje era o dia, moço. Diabo lá. 450 Globes e 500 Globes. Que isso, moleque? Vamo dividir, meu Paz. Os trenzinhos não dá pra dividir, não. Uma pessoa fica com 300... Peraí, eu vou te mandar... Peraí, calma. É porque é o seguinte, são 5 negocinhos, tá vendo? Aí não tem como separar em 2,5, tá ligado? Pra ser 250 pra cada. Aí vai ter que separar em 3,2. Mas eu também não posso te mandar o item, logo que eu lembrei. Então eu vou vender tudo 250 pra cada. E... 450 Globes, divide aí. Você tem que ganhar um pouco mais, na real. Quantos Globes? Deado, 1500 Globes pra tu ver. 450 Globes. 480, né? 450. Ah, deixa eu ver aqui. Normalmente daria... Eu daria 225 pra mim e 225 pra você, certo? É. Só que aí você tem mais, porque você deu 20 Gold a mais. Entende? É isso, né? Não, eu vou 20, então. Eu te mando 4... Peraí, 225... Não, peraí. 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 Eu te mando 1 Gold, mais prático. Peraí. Em vez de mandar 250 Gold, eu te mando 270 Gold. E a mesma quantidade de Globes, pode ser? Pode ser. E quanto dá? Dividido é 450.